Eu já tinha passado da peça... Olha quem tá me ligando. Lauro Fabiano. Ah, atende, atende, atende. Lauro Fabiano. Atende, atende ele. Lauro, você está ao vivo. Você está ao vivo pra todo o Brasil. Querido, queridinho, queridinho, mande um beijo pra ele, Galvão. Está. Ó, eu vou colocar você no Viva Voz, eu vou colocar você no Viva Voz pra você falar com o Claudio Galvão. Peraí. Peraí. Anda aqui, aqui. Lauro Fabiano, boa noite. Boa noite. Ô, Lauro Fabiano. Quantos anos. Lauro Fabiano, quanto... Quantos anos dá um... Nossa, quantos anos. Que prazer falar com você, ouvir tua voz. A gente falou sobre você ainda há pouco aqui no podcast. Como você está, meu querido? Eu estou indo razoavelmente bem. Tive Covid, né, pra variar, assim como todos milhões de brasileiros, e consegui sobreviver. Mas ainda estou com certas dificuldades, né, que são as tais sequelas que a doença deixa. Mas, no geral, graças a Deus, fiquei bem, né? A voz maravilhosa. A voz igual? A voz igual, cara. A voz não mudou. Dumbledore... Eu estou mais velho, né? Agora estou com a voz mais velha. Nada. Está com a mesma voz, Lauro. Está com a mesma voz? Mesma coisa. A mesma coisa. Não, mas você sabe, ainda pra fazer o Dumbledore, quando eu estive no hospital, as meninas, as enfermeiras me conheceram pela voz, e aí começaram a me pedir para que fizesse, mandasse uma mensagem, dissesse alguma coisa, essa coisa, aquele negócio que acontece sempre. E eu fiz, e faço com o maior prazer. Uma delas, inclusive, guardou a minha fotografia quando eu estava no CPI. Nossa, cara. Aí, ontem, eu voltei ao hospital, que eu estava com problema lá de tosse, pulmão e tal, para dar uma olhada, e ela aí me mostrou a fotografia, a mim, mandando uma mensagem para uma parente dela, né, como o Dumbledore, e o meu retrato, né, que eu lá no CPI, com aquela roupinha de hospital e tal. Meu Deus, internado. É, tem que tirar uma outra foto com ela. Tio Phil, Tio Phil também, do Maluco no Pedaço. Tio Phil, sei lá, Tio Phil e tal. É isso, Lauro maravilhoso. Que legal. Que legal. Lauro, Lauro, que maravilha ouvir sua voz. Que maravilha ouvir sua voz, viu? É, o Cláudio, o Cláudio está falando aqui. O que ele está falando? Cláudio Galvão. Ah, muito obrigado. Meu Deus, são vozes tão lindas. São pessoas tão maravilhosas que, graças a Deus, eu conheci durante esse tempo todo. Você que é maravilhoso, você que é um mestre. Você é um mestre, você é um mestre. Absolutamente, não, 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 não. Eu sou um dos mais velhos. Vocês sabiam que Lauro Fabiano... Hein, Lauro, deixa eu falar aqui que você foi a primeira voz do Peter Pan. Caramba. O que a gente vê ainda, que é ele, com 17... Em 1953, sabia? Em 1953, ele tinha 17 anos. Que legal, né? Que legal. 16 anos isso, falei 17. 16 anos. É. Maravilhoso. Que legal. Eu tinha 16 anos. Que maravilha. Foi a primeira vez que eu dublei. Você tem que vir aqui no Cláudio. Nossa. Tem que participar do desfoque. Pra mim, o deslocamento é... Mas o dia que você estiver no Rio, de repente, você grava. Você vem pro Rio de vez em quando, que eu sei... Ah, perfeito. Eu vou às quartas-feiras... Pronto. Pronto, Aurélio. Ele vem na Tupi, ele grava na Tupi. Ah, então. A gente dá um jeito aí. É, então. Eu continuo na Tupi. Eu vou passar... Eu tenho... Eu tenho 72 anos de Rádio Tupi. Nossa, 72. Caraca, externa. Que maravilha, né? Maravilha, externa. Ele falou de 17 anos de Rádio. O cara tem quase 80. Que maravilha. Laurão, eu vou passar o teu telefone pro Cláudio Galvan, tá? Ó, pra gente terminar o papo aqui, manda um recado aí. Manda um recado com a voz do Dumbledore, que a galera ama Harry Potter. Ah, sim, sim, sim. O que o Dumbledore diria pra gente no momento... Nos dias de hoje. Que tivessem muito amor no coração, mais humanidade com as pessoas, que tivessem mais carinho com as pessoas, que deixassem as roubalheiras, a lucopletação indevida, tudo isso e se focasse na salvação, na atenção dos mais necessitados, daqueles que têm sofrido e sofrem diariamente, dormindo nas calçadas, com o frio como está sendo feito agora, como a gente está tendo esse frio, morrendo com caixas de papelão enroladas em si e jornais. Isso não... Esse mundo não é justo. Nós temos que mudar esse mundo. Nós temos que transformar isso. E somente, ou talvez, só com uma varinha de condão, que seria do nosso grande pai e o grande arquiteto do universo. Talvez assim pudesse se fazer. Que lindo! Maravilha, Lauro! Que lindo! Lindo! Lindo Fabiano! Boa, lenda! Lenda linda demais! Maravilha, Lauro! Que coisa linda! Obrigado, queridos! Palavras lindas! Vocês são muito bondosos! Você que é maravilhoso! Vocês é que são bondosos! Imagina! Olha, eu estou desde as oito horas até as nove e dez procurando, tentando encontrar vocês... Ah, é no YouTube. Você tem que ir no YouTube, não é? Eu estava no YouTube. Eu liguei e desliguei umas quatro vezes e tentando, tentando em todo lugar. Você tem que escrever... Desfoque podcast. Fiquei frustrado. Você tem que escrever, na busca, você tem que colocar desfoque podcast. Ah... Dá tempo, vai lá. Dá tempo? Desfoque, isso. Dá tempo, vai lá. Corre lá. Valeu, Laurão. Um beijo. Depois vai estar gravado. Ele vai ouvir. É, depois vai... Ó, mas a sua participação foi gravada de qualquer jeito. Depois você vai poder... Eu vou te mandar no WhatsApp, eu te mando o link, porque vai estar editadinho. Eu agradeço muito. Maravilha, querido. Um beijo. Boa noite pra você. Não, vocês. Eu amo vocês. Nós também. Sinto uma saudade muito grande e gosto imensamente de receber um telefonema de vocês, de trocar ideias, de falar sobre coisas. Você é maravilhoso. Você tem que vir aqui pra contar todas as histórias da dublagem. Nossa. Que você faz parte da história da dublagem, né? Totalmente. Você é total. São só 69 anos de dublagem. Olha aí. Que maravilha. Ó, vou passar seu contato pro Cláudio, pra ele marcar contigo, pra de repente você fazer uma participação aqui no Desfoque, tá bom? Um beijo, querido. Valeu. Beijo. Grande pra você. Cláudio também. Muito obrigado, querido, pela oportunidade. Eu que agradeço. Todos que estão aí. Não, quem tem que agradecer sou eu. de ter a oportunidade de poder enviar alguma coisa de útil pra aqueles que precisam mentalizar coisas úteis na cabeça e não as porcarias que normalmente fazem. Isso aí. Valeu, Laurão. Um beijo grande, querido. Valeu. Um beijo, boa noite e bom fim de semana. Valeu. Valeu, querido. Um beijo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Que sensacional. Só que a gente tá falando de outra coisa, de repente. Toca o telefone, é o Lauro e ainda não conseguiu encontrar lá. Eu não sei mexer nisso, querido. Eu tenho uma história com ele. É o querido. A gente se fala sempre, teve mal. Que bom que ele sobreviveu aí. Sim. Não, e Lauro, segundo a mulher do Lauro, o Lauro é Highlander. Só se cortar a cabeça. Se cortar a cabeça, ele vai me dizer, não. Lauro já passou por várias. E aí, o Lauro, mega profissional, detesta, né? Na época, então, detestava atraso. É. E eu atrasei com o Lauro. Dublei muito com o Lauro. Nip Tuck, uma série que ele adorava. Ele falava, querido, o Nip Tuck está... Como é que ele falava? Sinistro. Ele adorava sinistro. E aí, eu cheguei atrasado com o Lauro. Morava em Jacarepaguá. Atrasei de manhã cedo. E cheguei, acho que, meia hora atrasado. Eu tinha um fixo nessa série. E aí, ele... Já estava me esperando com os braços cruzados na porta da Adela Arte. Eu cheguei e falei, Lauro, desculpa. Ele só botou a mão assim. Não falou nada, tipo, cale a boca, né? Mas é porque ele... Querido, vamos, vamos. E fui com ele e tal. Entrei. O diretor ficava na técnica. O dublador sozinho. Vamos lá. Lupital, 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 Lupital. Pum. Bateu meio-dia. Querido, vamos parar aqui. Vamos marcar o outro dia para você vir fazer o restante. Falei, beleza. Lauro, quantos lupos faz? Vamos almoçar, querido. Ou você vai para... Vou voltar para casa e tal. Falei, tá bom. Fui lá falar com ele. Era um sábado. Segunda-feira, oito da manhã. Você pode? E eu fui ver lá no meu telefone e tal. Estava meio enrolado e tal. Falei, ok. Fui embora. Nem almocei com ele. Ele estava puto comigo. Isso porque já era íntimo. Fui padrinho de casamento da filha dele. Ele já frequentava a casa dele, meu amigo. Segunda-feira eu cheguei lá, oito horas da manhã. Rola, ok. Lupi 114. Fui ver. Qual o próximo? Acabou, querido. Era o último lupi. Ele me fez voltar na segunda-feira para fazer o lupi. Bateu meio-dia e ele parou. Horário é horário, querido. É a galera da época. É a galera da época. É, é. É a galera da época. Nunca esqueci. É a galera da época.